As flores mortas na varanda fria A nostalgia de um amor ausente E um choro quente de suspiros longos Ao ligar os fogos machucando a gente Das paredes nuas, de quadros e cores E com rumores de risos antigos Ficaram perdidos, sem sombra, sem nada E as portas fechadas são bem mais sofridos Ficaram perdidos, sem sombra, sem nada E as portas fechadas são bem mais sofridos A deias tecidas, a quicha soleira Na entrada doera, retrata o abandono O rancho sem dono é peito vazio Dinitando é frio, em pleno outono A deias tecidas, a quicha soleira Na entrada doera, retrata o abandono O rancho sem dono é peito vazio Dinitando é frio, em pleno outono E quando o inverno, vestido de escadas Me traz madrugadas em massa janela Com um jeito tão vela, me serve outro trago Faz deste estrago um peito cansado É tarde ou a noite, do vento afora Detrás toda hora, lembranças da tenda Existe nas vendas, me quer companhia Me faz moratina, não vai mais embora Existe nas vendas, me quer companhia Me faz moratina, não vai mais embora O rancho sem dono é peito vazio Na entrada doera, retrata o abandono O rancho sem dono é peito vazio Dinitando é frio, em pleno outono Na entrada doera, retrata o abandono O rancho sem dono é peito vazio Dinitando é frio, em pleno outono Das flores mortas, na varanda fria